E aí, rapaziada, beleza, meus queridos? Rapaziada, é o seguinte, mano, vazou aí uma possível data aí de lançamento da nova atualização que vai vir pra Cyberpunk 2077, fechou? Já vou explicar pra vocês, já vou mostrar pra vocês a tal data e também o que que tá vazado, o que mais que vazou aí dentro de Cyberpunk 2077, fechou? Bora! Rapaziada, é o seguinte, quem acompanha o meu canal, lá atrás eu soltei uns vazamentos também referente a 10 DLCs que poderá vir pro jogo, né? Então, se você não viu o vídeo, convido vocês a assistirem, tá? Na descrição, lá eu explico cada item, tudo bonitinho, cada detalhado. Por que que eu falo isso? Porque eu vou mostrar os mesmos itens aqui, tá? Então, pra você ver, ah, o que será que vai acontecer aqui? O que será que vai acontecer aqui? No vídeo eu explico tudo certinho, tudo detalhado. O que acontece? Quem soltou esse vídeo lá atrás, rapaziada, foi um cara chamado Prinklin Assassin, tá? Ele que soltou esse vazamento aí. A gente achou até estranho na época, porque eu acho que, se eu não me engano, 3 ou 2 dias depois, a Cidi já veio bater o martelo falando que era mentira, desesperada. Chegou e falou, não, é mentira isso aí, o Prinklin aí modificou tudo, é tudo mentira, a gente não soltou nada disso, isso não faz parte do jogo, enfim, ela veio aí fazendo furduncinho. Pois é, esse Prinklin Assassin, o que que ele fez, rapaziada? Ele foi além. Ele bateu o martelo e falou, me desmente agora, Cidi, vem aqui, bate no meu peito aqui e fala que eu tô mentindo. Por que, rapaziada? Porque ele usou uma ferramenta chamada Epic Inspector. Essa ferramenta, rapaziadinha, é uma ferramenta de desenvolvedor da Epic Games Store. Então, ou seja, desenvolvedores da Epic Games Store conseguem ter essa ferramenta personalizada. E com essa ferramenta personalizada, que vocês podem estar acompanhando aí na tela, ele conseguiu achar as mesmas DLCs incluídas no game, né, incluídas no Cyberpunk, para a Epic Games Store. Vocês podem reparar, mano, vocês podem reparar que do lado direito, nós temos a data que foi incluída na Epic Games Store, que foi no dia 14 do 2, e também temos o tamanho locado, né. Eu vou estar lendo com vocês aqui, vocês vão estar entendendo esse tamanho aí, que tá do lado direito, vamos lá. O vazamento também revela que todos os DLCs têm limite de capacidade de servidor dedicado, que podem fornecer estimativas aproximadas de quão grande é o DLC. Para este fim, alguns dos DLCs têm 20 GB alocados, enquanto outros DLCs têm 30 GB reservado. Então, rapaziada, tem DLC que poderá vir com até 30 GB. Então, mano, prepare o HD, que esse jogo tá virando um Quad Warzone. Quem joga um Quad Warzone tá ligado, aí cada atualização é 100 GB. Demorou? Então, mano, 30 GB aí poderá vir uma DLCzinha aí, segundo esse Príncipe Assassin. Isso aqui, como eu falei, é um programa da Epic Games Store, é de desenvolvedor da Epic Games Store. Então, mano, ele vasculhou novamente, ele não parou por ali, por mais que a CD veio e falou que é mentira dele, ele foi além, ele vasculhou e ele achou esses itens dentro da Epic Games Store, né? E o que acontece? Esses arquivos estavam chamados como Content 1 na categoria de versões Cyberpunk do M77 na Epic Games Store, que eles acreditam poder recuperar parte do conteúdo que foi removido do jogo. Então, meus queridinhos, agora é a data, né? Aí vem aqui, que nem eu falei pra vocês, isso são itens vazados, isso são informações vazadas, não é nada oficial, pelo amor de Deus. Se a atualização não chegar nessa data, ou se chegar antes, ou se chegar depois, isso aqui são itens vazados, fechou? Isso aqui é segundo esse Príncipe Assassin. Isso aqui não é nada da CD Project Red. Aí ele fala, se isso acontecer ou não, ainda não se sabe, mas o vazador observa que a Epic espera... Olha só, mas o vazador observa que a Epic, tá falando da Epic, que a Epic espera que essa atualização esteja disponível em 10 de junho. Em outras palavras, esse conteúdo não está longe. Pois é, rapaziada, a Epic Games espera receber essa atualização aí no dia 10 de junho, que nem eu falei, item vazado, pode chegar depois? Pode chegar depois. Pode chegar antes? Pode chegar antes também. E a CD já tinha vindo lá atrás, a gente até conversou sobre isso na época, que ela veio muito rápida a desmentir esse Príncipe Assassin. Até muita gente falou que acha que é verdade, e a CD falando que é mentira aí, pra tentar dar uma amenizada aí na situação. Mas que ela veio muito rápida a desmentir, ela nunca respondeu uma pessoa tão rápida na vida dela quando ela respondeu esse Príncipe Assassin, quando ele divulgou essas DLCs vazadas. Certo? Então, rapaziada, tamo aí, mano. Agora temos uma possível data aí, pra gente já ligar nossa... Lanterna... Lanterna... Lanterninha, ó. Anteninha de alerta, fechou? Então, rapaziada, a cachorrada vai começar a comer solta aqui do lado. Então, aqui, ó, já encerro com vocês. Muito obrigado pela companhia geral. Tamo junto. Se você é novo no canal, se inscreve no canal, pode perder futuros vídeos. Se gostou disso aqui em questão, aquele like pra fortalecer o Mano Guedes. Valeu, valeu, valeu. Fui! Tamo junto, é nóis. Só vamos. Aquele abraço, meus pais.